O, 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 o Todo canto tem que pedir Sempre vai nos ensinar Toda dança que vem do esgueto Todo mundo quer dançar Todo canto que vem do negro Sempre vai nos ensinar Toda dança que vem do esgueto Todo mundo quer dançar Mas com todo o sofrimento Dança, ginga e bumbum Essa dor que sente o negro Mostra a força que ele tem Essa dor que sente o negro Mostra a força que ele tem Seu canto é vida, bebida Pra nos ensinar O lindo mistério da dor Ninguém vai roubar Respira-me no pódio Jogando a igreja do ar Respira-me no capoto E tu tá comigo, me dá Todo canto que vem do esgueto Sempre vai nos ensinar Toda dança que vem do esquerdo Todo mundo quer dançar Mas com todo sofrimento Dança a gica que contém Essa dor que sente o negro Mostra a força que ele tem Essa dor que sente o negro Mostra a força que ele tem Seu canto é vida de vida Pra nos ensinar O mistério da cor Não tem ninguém pra roubar Escura, menino, moreno Segura, menino, caboclo E luta comigo por mim Segura, menino, caboclo Segura aí, meu irmão Olha a mão pra cima Todo mundo aí agora Todo mundo, eu quero ver todo mundo Todo mundo, olha o mesmo salão Todo mundo Galera de cima e de baixo Como é que é? Agora levando na palma Assim, vem Bahia Uma palma, vem Bahia Eu vou chamar a Johnny agora Pra fazer um especial nessa parte E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.